Essa é uma rotina constante aqui em casa, eu sempre faço a verificação da água e do óleo do veículo, assim como também o fluido de freio, o fluido da direção hidráulica, que os veículos tem direção hidráulica, no caso, eu já tive outros que não tinham, é muito importante isso, porque isso aí te evita muita dor de cabeça, assim como aconteceu com um casal de viajantes que eu acompanho já há bastante tempo, e eu sei que eles também acompanham aqui o canal, que é a Camila e o Fernando, do Pegadas Itinerantes, eu vou deixar o linkzinho para quem quiser conhecer, é bem interessante, eles viajam no motorhome, que eles mesmos construíram com os seus gatinhos, não é que os gatinhos ajudaram a construir o motorhome, é bem legal, para quem quiser conhecer esse projeto deles lá, essa vida na estrada deles lá, é bem legal, bem bacana, mas vamos embora que estamos começando mais um vídeo, vamos dar um pulinho ali na cidade vizinha aqui, Piratini, fica a 1h20 mais ou menos daqui de Pelotas, para buscar uma turminha, que há 2, 3 anos atrás, eu levei eles para lá, para Piratini, daqui de Pelotas, Piratini, e agora eles estão voltando para Pelotas, vou deixar um pedacinho aí do vídeo da ida deles, e vamos lá então para a estrada, para buscar essa turminha, trazer eles e volta aqui para a terrinha. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí garoto E aí garoto E aí garoto E aí 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 Pode ser que alguém mais atento tenha reparado a seguinte situação, um transporte intermunicipal e as caixas de transporte estavam com as portinhas viradas para lá, diferentemente do que eu já expliquei aqui no canal e em outros vídeos, em qualquer viagem a gente vira as caixas para cá para a gente poder visualizar eles melhor, ter uma melhor circulação do ar condicionado dentro das caixinhas de transporte e tudo mais. Por que eu não virei nesse transporte? Porque a distância é muito pequena. Como eu expliquei lá no início, daqui até Piratini dá mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e vinte e cinco, uma hora e trinta, quando muito. Deu mais ou menos isso aí pelo horário que a gente saiu, que a gente pegou trânsito, caminhões, trânsito aqui dentro da cidade, porque é horário de pico, horário que o pessoal está saindo para trabalhar, mas não passa disso. Então a gente tem como fazer perfeitamente o trabalho, cuidando como é que eles estão pelos próprios buraquinhos aqui das caixas de transporte para a ventilação. Viver uma passageira que foi lá atrás, presa com corrente, por solicitação da própria cliente, né? dela não ir em caixa, dela ir ali separado, beleza, foi tudo muito bem, tudo tranquilo. Então é um transporte curto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.